Chegamos na última rodada do quadrangular final da Série C. Amanhã teremos definidos os quatro times que vão disputar a Série B do Campeonato Brasileiro 2023. O único que já garantiu o acesso é o ABC e restam ainda três vagas e tem sete times na disputa pelos dois grupos. O Figueirense é um dos candidatos, mas está um pouquinho complicado para o Alvinegro depois das últimas derrotas. Mas quem traz todas as informações para a gente lá do palco da decisão de amanhã é a repórter Tatiane Borges. Tati, como que está o clima no Orlando Scarpelli para essa decisão? Boa tarde. Oi, Cacau. Boa tarde. É um pouquinho complicado, chance de 36,5% de acesso para o Figueirense, mas o clima aqui no Orlando Scarpelli, os jogadores estão confiantes, querem fazer pelo menos a parte deles aqui no jogo contra o ABC amanhã, querem vencer e depois se preocupar com o jogo lá do Paysandu e Vitória. O empate já é o suficiente para o Figueira garantir o acesso para a Série B lá no Belém do Pará. Aqui tem que vencer o ABC. O André falou um pouquinho sobre isso. Vamos que tá. A derrota doída, né, com as duas, principalmente essa do Vitória, mas a gente não pode ficar lamentando. O primeiro foco é aqui, né, porque não adianta a gente ficar pensando lá se a gente não fizer a nossa parte aqui. A gente tem que lutar os 90 minutos aqui, fazer a nossa parte e torcer, ficar também com o coração lá, né. O apoio do torcedor, desde o, como eu disse, do cadarrenense foi essencial, né. Tanto que dentro de casa nós somos muito fortes também por conta do torcedor. E é eles acreditarem até o final, pedir para eles acreditarem que eles com a gente vai dar certo. Mais uma decisão dentro de casa e nós temos que vencer. Decisão, decisão importantíssima e os jogadores esperam o Orlando Scarpelli lotado para dar aquela confiança a mais, incentivo a mais. Para o jogo, o técnico Júnior Rocha não vai ter grandes mudanças, não tem grandes mudanças. O atacante Nandinho voltou a treinar hoje e o zagueiro Cadu, que saiu da última partida contra o Vitória, talvez não entre. Ele acabou de passar por aqui com gelo na coxa, eu perguntei se ele ia para o jogo e ele disse que não. Mas a gente ainda não sabe, não tem essa confirmação, mas provavelmente ele não entra para o jogo. É decisão, é amanhã aqui no Orlando Scarpelli, amanhã, 5 horas da tarde. A gente espera que o figueirense venha com esse acesso, que segunda-feira a notícia seja o Figueira conseguiu acesso. Tudo pode acontecer, é futebol, o jogo realmente só acaba quando termina. Eu volto contigo aí, Cacau. Obrigada, Tati, é isso mesmo. Tomara que na segunda-feira a gente fale sobre acesso sim, porque no futebol, como a Tati falou, tudo pode acontecer.